Para conseguir formas mais que perfeitas, algumas mulheres apelam para as várias técnicas de preenchimento. Pois é, mas uma substância, Celso, tem provocado deformações graves. É o metacrilato, injetado em várias partes do corpo. Se o bumbum é a paixão nacional, os brasileiros não têm do que reclamar. Mas será que tudo isso é natural? É, está muito grande, né? Uma mulher comum, você vê as mulheres de academia normal, não são tão grandes assim. Difícil encontrar quem admita, mas as próteses de silicone já turbinaram muitos bumbuns. Só que elas estão perdendo lugar para substâncias de preenchimento, que prometem aumentar e dar firmeza aos glúteos. Uma delas é conhecida como metacrilato. O nome veio à tona neste carnaval, depois que uma nota na internet revelou suspeitas de abuso da substância pela rainha da bateria da escola Beija-Flor, Raíssa Oliveira, dona de um bumbum de 104 centímetros. Ela nega, diz que a fartura é resultado de malhação e genética. Já a rainha da bateria da mangueira, Graciane Barbosa, mulher do cantor Belo, teria assumido o uso do metacrilato para aumentar e enrijecer o bumbum. O polimetilmetacrilato é uma espécie de acrílico que surgiu na Primeira Guerra Mundial como substituto de ossos. Recentemente descobriu-se que servia também para dar volume a algumas áreas, como o queixo e as maçãs do rosto. Segundo os médicos, o produto é eficiente, mas tem indicações específicas e o bumbum não é uma delas. Porque o volume vai ser muito grande para se obter um resultado. E se eventualmente formar o granuloma, um aspecto endurecido, como se tivesse um bloco, uma pedra dentro do glúteo. É difícil de você abordar, porque você vai ter que cortar para poder chegar. O estrago que você vai ter que fazer para tirar. Foi o que aconteceu com esta mulher. Há quase 10 anos, ela aceitou a sugestão de um médico para usar a substância no glúteo e na batata da perna. A reação foi imediata. Eu já saí de lá sem conseguir andar direito. Mas como eu achei que era parte da dor mesmo da anestesia e tal, de injetar, saí dali já assim desesperada. Com febre e muitas dores, ela voltou ao consultório e se assustou ao encontrar outras pacientes também com reações graves. Quando eu vi aquelas mulheres lá, umas cinco mulheres, com pus, com abscessos, com coisas assim, aí eu tive muito medo de morrer. No site da Anvisa, além dos riscos, há o alerta de observar a procedência do produto e a capacitação do médico. Mas na própria internet é possível encontrar ofertas suspeitas do produto. Às vezes o paciente vem aqui no consultório com processo inflamatório, na perna, no glúteo. O que aconteceu? Ah, fiz uma injeção de metacrilato. Daí você vai fazer uma biópsia, vai retirar um pedaço e você percebe que não é. É silicone industrial. A paciente que teve reações com o metacrilato ficou 40 dias sem andar e correu risco de ter as pernas amputadas. Ela e outras quatro mulheres entraram na justiça e ganharam indenização, mas as sequelas ficaram para sempre. Quando eu olho para a minha perna, eu fico mal. Então, eu olho para a minha perna, eu olho para a minha perna.